E aí Oi galera do canal tu bom com vocês né é o Mato Grosso aí galera e fazer uma pescariasinha que galera trouxe garruchinho da mão o seinemão e lá galera tá tu Zinho Foia eu não como né então não vou atirar olha que tudo assista pra quem gosta e show de bola oi lindo lindo linda morada dele aqui para baixo aqui galera virando um rio aqui moradinha dele para ele beleza é a segunda vez que eu trombo com ele aqui e tá aí galera bonito demais para quem gosta né eu mesmo sou chegado não me adaptei gosto de tatu não beleza galerinha tamo junto e aí ó lindo demais aqui nessas baixadas aqui tem muito tatu muito mesmo até para trás também com dois na hora que fui montar na moto um correu berando de mim do rabo chato né que é bem maior que esse aqui depois eu fui montar na moto novamente veio um de cima passou próximo ao meu pé galera é impressionante ó que lindo show de bola show de bola galera tamo junto para você que não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like aí ó para fortalecer para a gente ter mais vídeos como esse aí beleza galera tamo junto fiquem todos com deus forte abraço ui olha lá ele vai também vai com deus bichinho tamo junto lindo demais galera quando tá um tempo chuvoso assim eles gostam de sair para ficar catando bichinho a minhoquinha tá vendo não sei como é que fareja desse tanto galera aí olha ele fuçando show de bola fui e aí galerinha voltando com o vídeo de novo ó já tem o tatu ali galera vou ver se eu puxo o zoom daqui lá lá ó ó ó aquele ali já é outro ó maior é aquele asa branca já desceu para ali o que eu tava filmando tá para cá ó tá para baixo ali beleza galera aqui tá tudo demais galera olha ele correndo lá não não sei se você tá no faro do outro ó acelerado virar do raio ó e ela tá no carregador dos boi ó e saiu daqui desse coqueiro ó show de bola já tá lá embaixo lá galerinha tá lá embaixo ela mexendo no mato não sei se você é o folha ó tá subindo ó ele é o folha aquele lá o asa branca lá ele subindo ó ó ó ó viu e aí galera show de bola hein lindo mesmo vocês veio para não para não desmentir no vídeo eu falei que aqui tem muita tudo aí ó lá vai subindo vai seguir na vida dele ó e o outro lá vai subindo ali beira no palanque ó beira no palanque lá ó vocês vai dar para ver o casquinho dele lá bem bem assim galera ó o casquinho dele lá beleza tamo junto galera todos com deus aí forte abraço voltando com o vídeo aí né galera tá registrando aí natureza linda galera outra coisa galera matem só o que vão comer tá bate só o que que vão comer para ir reproduzindo não é o que vocês não comem vai reproduzindo caça em sempre nos tempos certo né que nem agora tá tempo muito chuvoso muitos animais estão reproduzindo né então a gente tem que cultivar para as próximas geração ter beleza galera tamo junto de todos com deus forte abraço fui